E aí galera, vou mostrar todas as smokes importantes e algumas essenciais para uma execução aqui no A da Mirage. Eu vou fazer um modelo bem rápido, tá? Que aí vocês podem pausar o vídeo e ver o pixel certinho. Eu espero que vocês gostem. Bom, primeira mais conhecida, smoke da escada ou cabecinha. Subiu aqui, pega a haste como referência. E joga no meio do vão. Agora a jungle, se para de frente nesse segundo ponto. Alinha naquela ponta de cima do pilar da caverna com aquela folha do coqueiro. Aí é só jogar, que ela vai quicar no teto e cair lá. Para esmocar a ligação, para do lado dessa madeira. Pega o toco ali como referência de altura. Acha esse bloco mais escuro. Vai no bloco da esquerda. E alinha embaixo dele, bem no meio. Do lado daquele ponto. E aqui nesse caso, você precisa pular e jogar ao mesmo tempo. No meio do bombe, você chega aqui nessa quina. Vai um pouco para a direita. Acha aquele ponto. E joga um pouquinho para a esquerda e para cima dele. Você também pode chegar aqui na moldura da porta. Pegar o vaso como referência. Achar essa junção. E jogar pulando. Para a caixa de fogo. Vem nesse primeiro ponto. Alinha com aquela parte do pilar. E joga. Para a base CT. Vai no meio da porta. Alinha com esse ponto do chão. Mira na quina de baixo. E joga pulando. E joga pulando. Se você já passou da caverna. Você pode encostar aqui nessa caixa. Pegar isso aqui como referência. E jogar ele em cima. Para o começo do bombe. Você vai no primeiro pilar. E joga ali na quina da frente. Você pode esperar ele estourar. E com sorte você acha um curioso aparecendo ali. Então é isso aí pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou. Deixe o seu like. Seu comentário. Se inscreva se ainda não é inscrito. E até a próxima. Existem smokes que você precisa acertar em determinado lugar. Com consistência. E não tem muito espaço para erro. São aquelas mais complicadas. Onde além de precisar mirar em algum pixel específico. Você solta ela pulando ao mesmo tempo. Então hoje em mais um vídeo da série Dicas Rápidas. Eu vou ensinar como fazer a Bind no Jump Throw. Para você não errar mais.